Eu fui no evento do Popó e do Bambam, lembra? Lembro, eu tava lá. Então, eu conheci o Mamá, que é o organizador do evento. E aí um dia ele me pegou assim com o celular e perguntou pra mim, aí, Dado, não tem ninguém que você queira resolver uma treta aqui no Fight Music? Aí na hora me veio o nome do João Gordo. Nossa! Que é antológico. Que é antológico, aquela, cara, pô, ia ser divertido, né? Só que aí, é... Não tem condição. Não tem condição, é. O João já tá com a idade avançada. É, já tem, já, é. Você perdoou ele? Cara, eu nunca, eu desde sempre, é... Eu, tipo assim, eu não queria ter tido aquele problema com ele. Aquilo lá aconteceu de uma coisa... Uma pilha, né? Então, foi uma pilha que virou um negócio gigantesco que partiu pra aquela coisa, porque... É... O João, ele tinha aquele programa que ele ficava sacaneando todo mundo. O Gordo da Gogô, né? O Gordo da Gogô. É, era boa história. E ele, uma vez, ele quebrou o disco da Vanessa, na época. Eu fiquei com aquilo aqui, ó. Eu fiquei com aquilo com raiva. E eu via ele sacaneando o Sérgio Malandro. Eu via ele jogando o CD do Djavan longe. Então, eu via umas coisas que ele fazia com pessoas que eu gostava. Claro. Que eu achava aquilo absurdo. Falei, o que esse cara pensa que ele é pra ficar esculachando todo mundo? Mas você mandou bem, na minha opinião, tá? Eu, eu, eu... Na época, eu fiz... Mas ele se preparou? Eu quis... Eu quis que ele provasse do veneno que ele fazia com os outros, com ele mesmo, entendeu? Falei, ah, é? Já que tu é malandrão, tu é maluco com os outros, vai conhecer outro cara maluco que nem você contigo, agora. Era... Foi essa a minha ideia, entendeu? Quando eu fui. Mas eu achei do caralho. Fiz ele provar do próprio veneno. Fiz ele provar do que ele fazia com os outros, se intimidar os outros, botar terror, falar não sei o que, falar grosseria, falar... E ele sentiu, né? Eu adoro quando você fala que ele traiu um movimento. Caralho, ali, ele pegou muita... Mas o João Gordo, eu vou defender... Muita pira. Eu falei, irmão, você... Ele é doce. Porque ele... Então, mas... Você trabalhou com ele, Carioca? Sim, o Carioca. Ele é maior educado. Mas não é... Mas não é, olha só. A gente não tá falando da pessoa. A gente não tá falando da pessoa. É, tá falando do personagem. O personagem que foi criado ali por ele. Mas como é que se explica isso pro público? Vamos lá. Então, como que uma pessoa que na música se diz anarquista, fala contra o sistema, trabalha na MTV e pra Coca-Cola? Entendeu? Foi isso. Por isso que eu falei que ele tinha traído o movimento. Eu não me digo... Eu não me dizia punk na época. Eu não fazia música punk, anarquista, entendeu? Eu só esperando você fazer a campanha da Aurora agora. E qual é a moral que ele tem pra me chamar? Ah, porque na época ele começou a me chamar de playboy, porque você é playboy. Aí quando ele me chamou de playboy, eu falei, e você, cara? Você traiu o movimento punk, então? Você também é playboy. Porra, ele ficou puro. Minha ideia foi essa, entendeu? Quem é ele pra me falar que eu sou punk? Ele não aceita a vida. Alguém da MTV poderia subir esse vídeo em alta, porque o vídeo que tem é muito ruim. Mas aquilo foi vazado, né? Foi vazado. Era muito ruim. Tinha que ter o vídeo original. Não pode ter. Esse vídeo é maravilhoso. Mas assim, pelo meu entendimento, eu achei que você mandou bem pra caralho. Você pegou o calcanha de Aquiles do cara. O cara vai lá, amassa todo mundo, você foi lá amassar o cara. Mas na minha opinião, eu trabalhei com o João, gente boa pra caralho. Me dei muito bem com ele. Mas na cena, você desarmou o cara. Porque quando você fala que ele traiu o movimento, o cara se transforma um psicopata. Ele fica muito puto. Ah, é marucu, cara. E ele só fica valente quando chega a galera também. Vou te meter na porrada de baixo, chega a dois pra... É aqui, né? Segurança chegar ali. Até então não, né? E cara, foi muito louco, porque ficou descontrolado mesmo o negócio. Mas você ia bater, né? Eu não. Ele que tava com o caco de vidro. Não, você puxou uma machada, caralho. Como tem um caco de vidro do nada? Não, ele puxou uma machada, caralho. Eu quebrei, eu quebrei a mesa. Eu puxou uma machada, caralho. Ele bateu com o pau na mesa, eu bati com o machado. Só que o machado quebrou. Ele, meu, você quebrou minha mesa, mano? Você quebrou minha mesa, mano? Sobe daqui, sobe daqui. Aí começou. Começou um looping. Aí eu peguei e levantei. Falei, quebrei, né? Pra gente quebrar. Vamos quebrar tudo, velho. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo, gordo. Aí ele olhou pra mim e falou... Aí eu peguei o pau da mão dele. Fiquei com um porrete e um machado, assim, olhando pra ele. E aí quando chegaram os seguranças, que ele começou. Aí ele pegou um caco de vidro gigante que tinha na mesa ali. Apontou pra mim o caco, assim. Sobe daqui, sobe daqui, vou te matar. Filho da puta, filho da puta. Começou a xingar, xingar. E aí eu me lembro do segurança que parou na frente dele. Guerreiro, aliás. Esses anjos, né? Nesses momentos bizarros, caóticos. O cara chegou ali. Calma! João! João! Ele falava tipo assim. João! E o João no loop ali. É, porque você pegou o cara no contrapé. Eu acho que você foi muito bem. E é muito boa a discussão quando você fala essa porra. O cara vira um demônio, cara. Aí eu falo... Você disse a ele o seguinte. É isso que a gente sente quando você faz esse tipo de parada. É. Beleza, então vamos jogar. Ah, você também taca, deixou tacar também. É. Não é não, brother? É. Exatamente. Foi... É isso que ele quis dizer. Foi. O programa do cara zoa todo mundo. Agora eu vim aqui te zoa, você não aceita. Eu gostava. Eu gostava legal. A melhor piada que ele mandou ali pra mim foi o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro tava nesse dia? Não. Ah! Mas foi os programas anteriores. É. Foi os outros, cara. Que o Sérgio Malandro, ele... Pô, cara, você é uma baixaria. Você é um programa de baixaria, que aquelas mulheres lá, tudo baixaria. Aí ele falou assim, meu irmão... Cara, essa cena é ontológica. O malandro falou assim, tu me serve água num cu e vem dizer que o meu programa é baixaria porque era uma mina de quatro. Porra, meu irmão. Eu sou baixaria. Aqui a água onde tá, tá no cu, meu irmão. Tipo, bom pra caralho, sabe? Macaco velho, né? Não vai dar mole, né?